tá indo bem já hein tá indo bem mais um pouquinho já pode subir lá no teleférico em ó ó o boi o boi já tá indo bem ó acho legal meu ver essas criancinhas tudo aprendendo tudo descendo de boa tá descendo bem já a Desliga! Desliga! Vai, levanta! Desliga! 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 Olha pra frente! Agora vai, hein? Qual é a oportunidade! Eu já vou falar deings da região, entretanto! Desliga! Abreus va... Aus! Desliga! Verso script! Esa! 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 Tchau, tchau.